E a gente muda de assunto agora para falar, gente, da final da promoção A Casa dos Sonhos. Foi ontem um sucesso a promoção e os bastidores da final da Casa dos Sonhos, gente, teve a participação de artistas especiais, de cantores especiais, grandes nomes da música sertaneja, brilhantaram a final da Casa dos Sonhos, promoção do grupo RCN de comunicação. Vamos acompanhar, inclusive, como que foi ali os bastidores e daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem, inclusive, com o ganhador da final. A realização de uma vida. A promoção da Casa dos Sonhos não apenas entregou uma casa própria mobiliada na noite deste domingo, dia 3 de outubro, mas também proporcionou uma mega festa para toda a população de Três Lagoas. Gostando? Eu acho uma ideia legal, uma ideia bacana. A pessoa que ganha realmente merece. A expectativa foi alta durante todo o evento. As famílias dos participantes marcaram presença em peso para torcer e vibrar junto. Em especial, a família da Raquel Ferreira, que contou sua expectativa de ganhar a promoção. Minha filha, em nome de Jesus, vai ganhar essa casa. É, estamos aqui na torcida. Está com 19 anos, começando a vida, casou agora. Aí é uma casa nova, uma vida nova. E com certeza, em nome de Jesus, ela vai ganhar. Durante o evento, o público contou com um palco especial e apresentações de cantores e duplas sertanejas que animaram a mega festa e tornaram o momento ainda mais especial. Grandes nomes, como Loubé, Nando Moreno, Júnior Marra e Wesley Conrado tocaram os últimos sucessos da noite. Ah, é bom demais, né? Está retornando aqui em Três Lagoas também. É a cidade que a gente já tem uma história, já tem vários amigos aqui em Três Lagoas. E poder participar, poder estar somando, rever as pessoas, fazer parte desse sorteio numa casa. Com certeza, quem receber vai ser, vai ficar muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Estar aqui em Três Lagoas é um prazer muito grande, mostrar meu trabalho para a galera. Eu vou cantar alguns dos meus sucessos, que é estourado em outros estados aí. Submisso a Você é uma música que eu gravei com Gini Geno. Chore B, porque eu gravei com Rio Negro e Solimões. Primeira vez aqui na MS. E agradecer pelo convite. Tenho certeza que a galera está esperando para curtir muita moda boa. E eu estou muito feliz de estar aqui. Então a gente vai fazer uma mescla do primeiro e do segundo DVD. E espero que o pessoal goste aí, né? Lançamos duas músicas, três músicas, há quatro dias atrás, né? Que já estão indo muito bem, graças a Deus. Três músicas lindas. Vai ser muito legal. É isso aí. Essas três músicas já passaram de milhões, né? De visualizações em todas as redes. Então a gente está muito feliz com o resultado. E com certeza vai ser uma festa muito linda para o pessoal. O modão tradicional também ganhou o coração dos três lagoenses que participaram da festa de encerramento da promoção da Casa dos Sonhos e puderam curtir o evento ao som dos sertanejos raiz Delei Carvalho e Fatinho. É muito bom você ver uma emissora de rádio, as emissoras de rádio promover, fazer uma promoção de tão grande essa relevância doar uma casa. Então parabéns a eles, a iniciativa dos artistas que estão participando aqui. E cantar para a gente aqui é um motivo de muito orgulho, é um motivo de satisfação. É uma satisfação, viu, Letícia? Participar de uma festa tão bonita, bem organizada. A chuva colaborou, né? O tempo ficou fresquinho, refrescou, está muito legal. Para Delei Carvalho e Fatinho vai ser um prazer cantar para vocês. O evento é considerado um dos maiores de Mato Grosso do Sul e foi idealizado pelo grupo RCN de comunicação. Várias empresas parceiras também contribuíram para que a mega festa se tornasse realidade e uma casa própria fosse sorteada. Patrocinadores como a Comercial Mariano, Pôs Sete Mares, Quitutes da Tene, Velutex e muitos outros acompanharam junto o sorteio. E a Comercial Mariano em poder estar patrocinando, dar esse sonho para a pessoa de ter uma casa, é muito gratificante. Então, quando vocês nos chamaram para fazer parte dessa campanha da Casa dos Sonhos, primeiramente a gente confiou em vocês, né, porque conhece o trabalho da rede RCN de comunicação. E em segundo lugar, a gente sempre tenta trazer o melhor para os nossos clientes. Então, a gente quis fazer parte dessa campanha para isso, né. É uma emoção muito grande poder participar de tudo isso e proporcionar essa alegria, ajudar a proporcionar essa alegria para a grande vencedora ou vencedor dessa casa. Muito orgulhoso de estar apresentando aqui a Tinta Velutex, né, juntamente com a Casa das Fores, para estar fazendo essa grande parceria com o Grupo RCN e estar dando uma casa aí para o grande ganhador, é claro. A promoção à Casa dos Sonhos foi realizada durante sete meses em Três Lagoas e caiu no gosto da população que já pede bis. E espero que ano que vem, no outro ano, esteja esse evento maravilhoso que está aí.